e olha como ficou o dia todo hoje família nem consegui gravar mano só chuva sai da rua não é fi chega aí o pet não sai da rua rapaziada meu deus não conseguiu empinar hoje né fi é o que tá até mais branco não pegou sol hoje acabei de chegar tava mó chuva dia todo chovendo já tá quase a noite já eu tô gravando com flecha aqui você até tá com o olho vermelho cadê a blusa de frio já o brena aí daquele jeitão e aí pai tá bem tá o sara para gravar fala aí eu dei aquela somidinha também que eu tô trampando aí tá osso deu uma paradinha mas vai voltar com tudo né não família se inscreve no canal do bichão lá piperos em ação link na descrição aquele jeitão é isso família e aí pet não ficou agoniado não soltou pipa né Fala tu tá agoniadão então tem uma surpresa não para você mas para toda a criançada aí vamos lá ver acabei de traitar no carro ali consegue abrir agora lá então cheguei abre abre aqui ó a porta do carro aqui só daqui ó tá com medo tá com medo pode abrir já abre aí o que que tem aí um monte de bambu bambu bambolê eu disse bambolê vai que é bambolê a balança na cintura mas você balança bambolê pega aí pega e consegue pegar e quer que te ajude tem calma aí quer pegar a sacola primeiro é o seguinte rapaziada vocês que não estão entendendo pega aí para pegar fui ali na loja ali tá ligado comprei algumas coisas para a gente dar no dia das crianças para não passar batido então vamos fazer uma coisinha simples mas de coração tá ligado tenho certeza que a criançada vai gostar tem uns bambu como é que é o nome bambolê bambolê tem bola também cheguei aí coloca pra cá aqui no cantinho rapaziada é o seguinte mano vou mostrar as primeiras coisas que eu consegui pegar comprei tá comprei tá ligado é aí depois a gente mostra o que tem lá dentro também que a gente dá no dia das crianças dia doze tem mais bola aqui ó o tempo será que a criançada vai gostar leva a bola aqui ó tá aqui ó mais uma mais uma bola aqui rapaziada ó e aqui família é mano tem muita bala tem muito doce tem muito salgadinho já a gente comprou para a criançada dia doze a gente vai entregar entendeu a criançada que dá para o cabelo quiser encostar também tem bastante coisa e a criança é o futuro tá ligado a criançada peguei o pé não peguei o pé você é a irmã de doze pegou isso será que tem coisa ali ó a mão ó a mão ó a mão ó a caramba eu vou tirar assim só para vocês verem a gente vai fazer o saquinho entendeu para deixar mais bonitinho só para vocês verem o momento ó tem muita coisa aí ó essas bexigas aqui ó gente cada um desenho tá ligado a diabetes tá chegando por aí um rio e um fígado mas é o seguinte rapaziada coisa séria agora já vai deixando o like tá começando mais um vídeo muito diferente no canal que já começou na verdade mas pra fortalecer deixa o like e se inscreve bora bater 5 mil likes nesse vídeo né porque é um vídeo diferente estamos mostrando aqui o que a gente comprou pra dar no dia das crianças tá ligado e a gente vai mostrar tudo pra vocês então se inscreve no canal que a gente tá rumo a um milhão deixa o like e ativa as notificações pra vocês não perder nenhum conteúdo e é isso rapaziada desse lado aqui a gente tem os pipas quem fortaleceu com os picos pra gente mudar pra criançada Carlos um grande abraço aí meu parceirão já se inscreve no canal dele também rapaziada Geraldo Relo o link tá na descrição ele tá rumo aos 100 mil inscritos quem puder se inscrever lá comentar no último vídeo que veio pelo Pesó que vocês vão ajudar muito porque ele fortaleceu forte demais muito pico eu vou entregar pra rapaziada pra criançada e linha também né família tem bastante linha aqui deixa eu tentar pegar pra vocês que faltam aqui ó aqui a camisa dele eu vou até abrir isso daqui é novidade hein família ninguém tem hein vou abrir aqui ó camisa do homem toma então pega tá Geraldo Relo já se inscreve no canal do parceiro lá família ó aqui eu vou usar a camanha pra gravar uns vídeos hein família ó do lado aqui ó o lobo bonitinho esquece família ó e as linhas pra dar pra criançada ele mandou esse subir o jato tá ligado aí a gente só vai precisar enrolar as linhas pega essas daí Pesó pra galera ver e vai ficar desse jeitinho aqui entendeu ó pega a rosa ele fortaleceu com as linhas também pra gente entregar a gente vai enrolar fazer um negócio legal pra as criançadas demorou rapaziada então dia 12 aí se tiver de bobeira encosta aí na rua que a gente vai dar essas lembrancinhas pra criançada o que você achou Pé? você tem muita coisa? aham a criançada vai gostar mano? vai vai mesmo será? não sei mano é a gente comprou bastante coisa tá ligado mas não sei se vai vir bastante gente vai ter bastante criança porque o tempo tá muito ruim você viu aí o tempo desse jeito a galera nem encosta na rua a rua fica vazia só o Pes fica na rua você quer fazer não tem na rua esperando que vai passar muito propinho esperando mandar um pipo então ó já 12 dias das crianças tá confirmado a gente vai entregar isso daqui pra fazer as lembrancinhas pra entregar pra criançada se tiver um tempo legal a gente faz umas brincadeiras entendeu? sei lá corrida do ovo coloca o ovo na boca a colher dança na cadeira a gente faz uma coisa legal aqui na frente de casa mesmo fechou? então ó deixa o likezão se inscreve no canal pra dar aquela moral né não Pets? e se você quiser ajudar também a gente não sei se é pouca coisa mano tô pensando em comprar mais tá ligado? a gente conseguiu só comprar 30 bolas chuta quanto é uma bola dessa daqui? chuta 5 conto você é louco? 30 conto a bola dessa? tô rico não Jão consegui comprar 30 bolas a bola é 3,50 tá ligado? por causa da bola dessa daqui comprei 30 aí não sei se vai ficar faltando se vocês quiserem ajudar se vocês quiserem ajudar colaborar com a gente tá ligado no nosso trabalho a gente vai estar gravando tudo pra vocês eu vou deixar o meu pix aqui na descrição demorou quem quiser mandar qualquer quantia 50 centavos 1 real 5 real 10 real a gente já vai agradecer muito de coração e vai ajudar demorou vai fazer uma criança mais feliz beleza família? então dia 12 aí vai acompanhar com o dia das crianças vai ser top não vai passar batido fé na criançada que vocês são o futuro demorou? não é isso Pedro? quer falar alguma coisa? fala alguma coisa que a gente tá com vergonha não sei não sabe então é isso rapaziada muita coisa legal Pedro você sabe brincar disso aqui? esqueci mas você sabe rebolar? sabe rebolar já? faz o bem isso tá dando uma balançada aí já porque você é bom esqueci como é que faz? é só rodar é só rodar você pensa que faz faz aqui tem que rebolar a cintura vai o homem nem pode se rir ah barulho soltou soltou o homem cachorro vai perto tenta você ixi ruim bonzinho bonzinho família mais ou menos então é isso comprou um bobolê bola e vamos fazer aqui os kitzinhos fechou rapaziada? colocar tudo na sacolinha e é isso família tamo junto é nóis demorou? espero muito vocês tenham gostado desse vídeo foi diferentão entendeu? porque a gente não conseguiu gravar eu acabei chegando tarde também o dia todo assim chovendo fechou? eu sou o Pesoco se você não me conhece ainda seja muito bem-vindo se inscreve no canal compartilha esse vídeo e agora tem que trabalhar mano enrolar as linhas colocar as sacolas mas não hoje não hoje vai me ajudar a colocar tudo na sacola já tem bastante coisa aqui fechou família? brigadão todo mundo que assistiu até agora compartilha esse vídeo pra geral fechou? e é isso rapaziada até o próximo vídeo demorou tamo junto forte abraço claro e é isso Obrigado.